Um abraço a todos, vem com vaga, lembram? A vidente que disse que o Inter ia ganhar todos os jogos, ia ser o campeão brasileiro. É fato ou é fake? Vamos falar sobre isso, sobre a torcida pelo Atlético Mineiro. Por que é importante torcer para o Galo na noite desta terça-feira no jogo River Plate Atlético Mineiro lá em Buenos Aires? Torcida total para o Atlético Mineiro. Tem um carinho especial, vou explicar porquê que eu tenho esse carinho especial pela torcida do Galo. Tudo, tudo a partir de agora neste conteúdo que tem a força de micarreira.com. Conhece esse site? Não? Então acessa aí, micarreira.com. Lá você vai encontrar jovens jogadores do futebol mundial, do futebol brasileiro, que estão lá para você investir neles, exatamente como funciona o mercado da Bolsa de Valores. O mercado de ações, onde você compra ações de empresas. Aqui no micarreira.com você consegue investir em jogadores de futebol, em jovens jogadores de futebol. Consegue comprar ações, ficar acompanhando o crescimento deles. É muito legal, o Gabriel Carvalho do Internacional está lá. Acesse micarreira.com, o Hendrick também, e outras jovens promessas do futebol europeu e mundial. Olha lá, micarreira.com, acessa aí, não perde tempo, não perde esta oportunidade. Micarreira.com! Bom, a primeira informação é essa que o Inter divulga, que os ingressos para as áreas comuns do Estádio Beira-Rio estão esgotados. O que são áreas comuns? Áreas que o Internacional tem direito de venda, né? Superior, que bancada é inferior, as cadeiras locadas, tudo. Só o coração do gigante, tá? Que é uma área que ainda pertence a Bril, que é a empresa que administra o Estádio Beira-Rio, por conta da negociação, da construção do Estádio Beira-Rio. Aquele setor ali, o coração do gigante, ele ficou sob administração da Bril. Então, é só ali que você vai conseguir comprar ingresso, você que ainda não tem. O ambiente que se cria para esse jogo é maravilhoso. Nós teremos uma quarta-feira linda aqui em Porto Alegre. O jogo é um horário diferente, sete horas da noite. Eu sei da dificuldade que é para o torcedor que vem do interior do estado, mas faça um esforço. Faça um esforço, você que tem o ingresso, você que já fez o check-in, não deixe de ir. É muito importante esse jogo contra o Flamengo, que vem com um time misto. E, neste momento, o Internacional tem duas dúvidas na escalação. A primeira delas é entre Fernando e Rômulo. Até o presente momento, o Inter não divulga, como já havia feito, a situação envolvendo o volante Fernando. Antes do jogo contra o Atlético Mineiro, vocês lembram que o Inter informou oficialmente que ele estava fora da viagem. Até o momento, o Inter não divulga absolutamente nada. Ou seja, o Fernando tem chances de ir para o jogo ou, quem sabe, ficar no banco de reservas. Se ele não jogar, Rômulo começa. Eu diria até que é uma tendência o Rômulo começar. E a outra dúvida é entre Gabriel Carvalho e Bruno Tabata. O que Roger fará? Será que ele já teve uma conversa com o Gabriel para colocar o menino no banco de reservas neste momento? Dizendo que ali na frente ele vai ser reaproveitado? Que esse é o momento do elenco? Ou melhor, que esse é o momento do Bruno Tabata? Será que o Roger fez isso? É uma dúvida que eu tenho em relação à escalação do Internacional. Eu, eu manteria o Gabriel Carvalho. Mas sei que é uma opinião da... Eu estou entre aqueles que fazem parte da minoria. A maioria quer o Bruno Tabata. Pelo momento do Tabata, que é simplesmente espetacular. Mas por que não deixar o Gabriel Carvalho e depois bota o Tabata, já que ele está resolvendo e está nos ajudando no segundo tempo? É uma questão que eu levanto. Ah, lá na zaga a tendência é o Cleiton Sampaio continuar no time titular ao lado do Vitão. Bom, gente, hoje, à noite, nove e quarenta e cinco, ou nove e meia, acho que é nove e meia, começa a River Plate e Atlético Mineiro. O Galo tem uma vantagem de 3 a 0. Se o Galo passar, confirmar a classificação para a decisão da Copa Libertadores da América, é certo que no Campeonato Brasileiro serão cinco vagas para a disputa... Abre, ou melhor, abre a quinta vaga para participar da Libertadores da América do próximo ano. Isso porque se o Atlético, que já está na final da Copa do Brasil, for a final, muito provavelmente contra o Botafogo, o Botafogo fez 5 a 0, né? Ele já está na final contra o Flamengo. Ou seja, se o Galo for campeão das duas competições, a vaga da Copa do Brasil não vai para o segundo colocado. Ela vai para o Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo for o campeão da América, automaticamente já abre a quinta vaga. Então é muito importante que o Atlético Mineiro chegue à decisão. Confirmando hoje G5 no Campeonato Brasileiro. Então, o Inter, que está mirando aí as primeiras colocações, fica com mais tranquilidade e pode antecipar a classificação direta para a Libertadores da América, até com rodadas de antecedência. Além disso, eu tenho um carinho especial pelo Atlético Mineiro. Por tudo que foi feito durante a enchente, com a direção do clube mobilizando o torcedor para um treinamento que aconteceu antes de um jogo do Campeonato Brasileiro, acho que foi, ainda quando o campeonato não tinha parado, a Arena MRV estava lotada de torcedores do Atlético. Fizeram uma festa maravilhosa com bandeiras do Rio Grande do Sul e ajudaram muito as pessoas que estavam passando por dificuldade, que estavam sendo atingidas naquele momento. Então, eu tenho um carinho especial pelo Atlético Mineiro e tomara que o Galo consiga superar, porque a pressão está... Estou acompanhando o noticiário, a pressão, ela é... Lá na Argentina vai ser uma loucura, tá, gente? Vai ser uma loucura. O Monumental de Nunes vai estar lotado, vai ser um grande jogo. Vou acompanhar e depois do jogo eu faço aqui um conteúdo sobre a classificação do Atlético Mineiro. Tá legal? Gente, eu quero falar com vocês sobre... As chances de título no Campeonato Brasileiro, tá? Vamos lá. A rodada que terminou ontem aumentou a chance de título para o Botafogo. O Botafogo tem, neste momento, 59,41% de chance de ser campeão brasileiro. O Palmeiras tem 36,94% e aí começa a cair. O Flamengo tem 1,46%, o Fortaleza tem 1,14%, o Inter 0,93% e o São Paulo 0,12%. É muito difícil para a gente ser campeão. Muito difícil, muito difícil mesmo. O Inter teria que vencer aí todos os jogos e contar com tropeços de Botafogo e Palmeiras. É muito difícil, tá, gente? Mas tá aqui. Não tinha nada. Tá aumentando. Rodada por rodada. Quem sabe, né? Vamos deixar, como diz o Roger. Não sei o que pode acontecer. O time já mostrou que teve uma sequência positiva. Por que não pode ter uma outra sequência? Vamos lá. Acredite quem quiser. É assim que funciona. Tá todo mundo liberado para sonhar ou para achar que vai para Libertadores ou para achar que não vai nem para Libertadores. Tá tudo bem. Opinião é opinião, tá? Eu só quero complementar falando sobre a Vidente. Porque dia desses, e eu não sei precisar quando exatamente foi, vazou uma espécie de reportagem que seria do Globoesport.com.br dizendo o seguinte, dizendo o seguinte, Vidente da Bahia, dois pontos, Internacional será o campeão e Corinthians será rebaixado. A Vidente Jandira, popular, oba, oba, traz em primeira mão as suas previsões para o fim do Campeonato Brasileiro de 2024. Aí ela fala aqui no corpo do texto, ela fala nada, o que está no corpo do texto aqui é que o Internacional será o campeão brasileiro após uma sequência de 12 vitórias consecutivas. Gente, vamos lá. Vidente da Bahia, dois pontos. Primeiro que o link do Globoesport.com não é nem esse, tá? Não é assim. O repórter que assina, Paulo Gilmar, não sei nem quem é. Aí ali, Internacional, já tem um erro gráfico aqui que mata, tá? Será, com S maiúsculo, tá? Será, com S maiúsculo, campeão e Corinthians será rebaixado, rebaixado será, o S do será e o R do rebaixado maiúsculo. Isso é um erro de grafia que jamais passaria num site como é o Globoesport.com. Eu entrei em contato com a redação do Globoesport.com e eles me garantiram que essa é fake do fake. É o máximo dos fakes. Então, não existe, não sei se a Jandir existe, eu sei que não existe essa previsão, tá? Quem é que tava, quem tava se apoiando na previsão da Jandira, volte pra realidade porque isso aqui é fake. Infelizmente, é fake. Tá legal? Abraço a todos pelo carinho da audiência, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.